Suatê, batido, perda! Suatê, batido, perda! Suatê, batido, perda! Suatê, batido, perda! Já levou na Alemanha, porra! Pensa que ele que me viola no YouTube pra caralho! Ei, ei! Suatê, batido, perda! Suatê, batido, perda! Suatê, batido, perda! Minha menina, batido, perda! Suatê, batido, perda! Suatê, batido, perda! Cê, batido, perda! Quê? Se... Mas é que meUS me O Guarão Tem a Mãe em lar, dema dar mais lively, Gonna be esqueceram de sinar! Ei, ei... Não dá pra ver com seu vermelha, Em nutra , Quê? 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 Troca, Quê? Thought to be like, Música Tchabajapai, tchabajapai, tchabajapai Quem me recebeu junto, não dá pra rentar Ela me chamou, como de costume, nunca é assim Mas quando a saudade bateu, o endereço você já sabe Pode deixar a vontade, tchabajapai, tchabajapai Tchabajapai, tchabajapai, tchabajapai Tem uma大きida muito senza Links que eu me soante Tchabajapai, tchabajapai, tchabajapai Tchabajapai, tchabajapai, tchabajapai Tchabajapai, tchabajapai